Música Mudou totalmente do meu ponto de vista sobre o concurso, né? Eu já vinha de olho fazer um tempo nesse concurso, depois que eu assinei a mentoria eu vi que a preparação, eu podia me preparar três vezes mais do que eu achava que eu estava preparado. Incrível a qualidade da plataforma, dos conteúdos, os professores extremamente qualificados, simulados de alto nível. Bem no início eu pensei que estava muito difícil, mas desistir eu acho que não era para mim. A gente vê que depende muito da gente porque os professores são qualificados e o material é extremamente bom. Então realmente, só vai partir da nossa dedicação. Ele estava sempre ali cobrando da gente, sempre para a gente dar o melhor. Foi algo extremamente importante para a minha aprovação. Música 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 Voltando aqui pessoal para o último bloco aqui dos remédios constitucionais, né? Estão acompanhando aí, já falamos, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. E agora nós vamos para a nossa ação popular, tá? Ação popular, gente, ela sempre cai as mesmas coisinhas aqui, é bem tranquilo, você não vai ter dificuldade nenhuma. Mas tem uns pontos aqui que eu quero que você memorize, tá? Vou já fazer um esquema aqui que vai facilitar bastante já, um mapinha mental aqui para facilitar o teu entendimento. Vamos lá, vamos falar aqui dessa ação que é a nossa ação popular. Tá? Vamos aqui para a ação popular. Ação popular, e aí você vai colocar qualquer, qualquer cidadão pode entrar com a ação popular. Qualquer cidadão. Quando a gente fala aqui qualquer cidadão, é uma pessoa que tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Só é cidadão quem está em pleno gozo dos direitos políticos, minha gente. Quem está com problemas com a justiça eleitoral não é cidadão. Então, uma pessoa que deveria votar e não votou, essa pessoa, ela não é cidadã, ela não está dentro dessa categoria. Consequentemente, ela não pode entrar com a ação popular. É uma das coisas que eu quero que você memorize. E aí nós temos o cabimento. Quando que um cidadão, quais são os casos que ele vai poder entrar com a ação popular? E aqui eu quero que vocês procurem memorizar. São três casos, tá? São três casos onde vai ser possível impetrar uma ação popular. Primeiro, para proteger, proteção da moralidade administrativa. Então, proteção, proteção da moralidade, moralidade administrativa. 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 Como assim, professor Fábio? Você está sabendo de algum ato de corrupção. Você soube que no governo, na prefeitura e em algum órgão público está tendo ato de corrupção. E para você parar essa corrupção, para você interromper esse desvio de dinheiro público, essas situações imorais que estão acontecendo nos órgãos públicos, que você, cidadão, teve conhecimento, você vai lá e impetra uma ação popular. É possível também para proteção do patrimônio histórico e cultural. Você soube que o governo vai destruir um prédio histórico da cidade. O governo vai demolir alguma obra pública, alguma escultura histórica. Você pode entrar como cidadão, como ação popular, para impedir a destruição do patrimônio histórico e cultural. É possível também, você, para proteção, é uma das que mais cai essa daqui, tá? Do meio ambiente. Também para proteger o meio ambiente, você pode entrar como ação popular. Então, vamos lá. Ação popular. Proteger a moralidade administrativa, proteger o patrimônio histórico e cultural, proteger o meio ambiente. Decora isso. Decora isso, tá? Eu, eu, é, coloca teu, até posso colocar aqui para vocês, né? Assim, nas aulas aqui, eu sempre, eu sempre, nas minhas aulas, meus fichários que eu tinha, né? Eu sempre decorei isso aqui com o mnemônico, né? Cadê essa canetazinha aqui? Deixa eu colocar aqui a caneta azul, né? Que é o MPM. M-P-M, né? Então, o M, moralidade, patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente. Sempre o MPM sempre me ajudou, tá? Beleza? Então, tem o MPM. São os casos onde vai ser possível entrar com ação popular. Aí, nós temos aqui os esqueminhas, né? Esse aqui é um esqueminha, pô, ficou incrível isso aqui, né? Ficou muito incrível isso aqui. Decorou isso aqui, tu vai ver que já vai ter uma enxurrada de questões, né? Então, a ação popular é um tipo de remédio constitucional previsto para anular um ato lesivo ao patrimônio público, de entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Característica. Destina-se à defesa de direitos coletivos. Remédio constitucional colocado à disposição de cidadão, gente. Só é cidadão que pode entrar com a ação popular como forma de controle da administração. A ação é gratuita, de natureza civil, e pode ser utilizada. Existe a ação popular repressiva e preventiva, né? Então, temos... Você está sabendo que vão destruir um patrimônio histórico, cultural, né? Você vai lá e entra com uma ação popular preventiva, tá? Ou repressiva, depois de destruir alguma coisa, você vai lá e entra com a ação popular para responsabilizar os autores. Cidadão apenas brasileiros no gozo de direitos políticos ou portugueses equiparados, tá? A gente vai falar aqui dos portugueses, tá? Que se tiver a possibilidade de um brasileiro lá em Portugal poder entrar com a ação popular, uma ação parecida com a ação popular lá em Portugal, nós vamos deixar português fazer isso aqui também. Existe o chamado tratado de reciprocidade, mas fica tranquilo que a gente vai ter uma aula de nacionalidade, você vai entender melhor essa parte de português equiparados. Estão excluídos estrangeiros e pessoas jurídicas. Então, jamais, anota aí, jamais, jamais ação popular. Jamais uma ação popular vai poder ser impetrada. Jamais estrangeiro, nunca o estrangeiro, porque estrangeiro não é cidadão. E jamais empresas, jamais pessoas jurídicas vão poder entrar com uma ação popular. Tranquilo. Fábio, a ação popular, ela é paga ou ela é gratuita? Vamos lá, tranquilo, tô tranquilo aqui. Ação popular, a regra, tá? A regra é que a ação popular, ela é gratuita. Regra, a ação popular, ela é gratuita. Não paga nada, gratuita. A ação popular, ela é gratuita. Mas tem exceção. Salvo má fé. Comprovada má fé. Salvo comprovada má fé, onde o autor deverá pagar. O que é má fé, Fábio? Você entra com uma ação popular contra um prefeito, contra um governador. Você sabe que ele é inocente. Você sabe que ele não tem culpa nenhuma no que você tá acusando ele. Mas mesmo assim você entra com a ação popular. Se ficar comprovado que você entrou de má fé, que você entrou só pra sacanear mesmo, que você tem certeza que ele é inocente, você vai ser condenado a pagar as custas da ação popular, de todo o processo, e o ônus de sucubência. O que é o ônus de sucubência? Se o advogado da outra parte cobrou 100 mil reais pra defender ela, você vai pagar esses 100 mil reais. Isso se ficar comprovada má fé. Isso se ficar comprovada má fé. Tranquilos, meus amigos. Beleza. E aí, nós vamos fazer uma parada aqui agora. Nós vamos fazer uma parada aqui que vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Espero que vocês gostem do que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer aqui um resumaço. Vai fazer aqui um resumaço. Pra deixar a coisa bem legal, bem maceteada na tua cabeça. Nós vamos colocar aqui, nós vamos falar aqui do abes corpus. Nós vamos falar aqui do abes data. Nós vamos falar aqui do mandado de segurança. Vamos falar aqui do mandado de injunção. Mandado de injunção. E nós vamos falar aqui da ação popular. Nós vamos falar da ação popular. O que eu vou colocar aqui? Com certeza vai estar na tua prova. Com certeza vai estar na tua prova. Com certeza vai estar na tua prova. Vamos embora fazer esse comparativo aqui. Vamos embora fazer aqui um esquemaço aqui. Algo pra realmente, né? Tornar vocês aí, né? Sedentos pra que caia uma questão aqui desse assunto. Porque é uma questão certa de você acertar. Né? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos fazendo aqui, completando aqui. Abes corpus. Sempre você vai marcar abes corpus na tua prova se for uma prisão ilegal, tá? Ou ameaça de prisão ilegal. Ou ameaça de uma prisão ilegal. Ah, tá. Fábio, lembrei. Tá? Lembrei. O abes corpus, ele é gratuito, tá? Não advogado, não advogado e não forma legal. Não possui forma legal. Grava aqui do abes corpus, não transgressão disciplinar militar. Lembra que a gente falou disso aqui? Que não pode entrar com abes corpus contra uma transgressão disciplinar militar, tá? O abes data é pra você ter acesso a uma informação ou uma retificação dessa informação. Retificação da informação. Isso aqui tem que ser, ele é uma ação pessoal. Ele é uma ação personalíssima. Tá? É uma ação pessoal. Se a informação é tua, tá? Uma informação é tua, tá? É necessário o esgotamento das vias administrativas. Tem que ter o esgotamento das vias administrativas. Tá? Esgotamento das vias administrativas. Você vai marcar. Ele é gratuito, tá? Sim, advogado. Sim, advogado. Sim, advogado. E sim, forma. Sim, forma legal. Precisa de forma legal. Mandar de segurança. Protege um direito. Protege um direito líquido e certo. Não amparado por abes corpus ou abes data. Correto? Já vimos isso aqui. Tá? Só contra a autoridade pública. Só contra a autoridade pública. Tá? Não é gratuito. Não é gratuito. Sim, advogado. Precisa de advogado. Sim, forma legal. Forma legal. Não podemos esquecer do mandado de injunção do PESA. Tá? Do mandado de segurança coletivo. Que é o PESA. Que você pode até colocar aqui que é o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo. Mandado de injunção. Você pode entrar com o mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora. Tá? Falta de norma regulamentadora lá. Que a gente falou uma norma de eficácia limitada. Uma norma de eficácia limitada. E aí se aplica tudo igual aqui o mandado de segurança. Não é gratuito. Igualzinho. Tudo igual. Tá? Sim, advogado. Precisa de advogado. Sim, forma. Sim, forma. Sim, forma legal. E tem o MI. Mandado de injunção coletivo. O MI coletivo. Que aí você não esquece aqui do PESA. Partidos políticos, entidade de classe, sindicatos. Tá? Sindicatos. E para finalizar, qualquer cidadão, tem que ser cidadão. Qualquer cidadão pode entrar com uma ação popular. Casos. Quando que pode entrar com ação popular? Casos. Um. Moralidade administrativa. Para proteger a moralidade administrativa. Dois. O patrimônio histórico e cultural. Três. Meio ambiente. Meio ambiente. A ação popular, ela é gratuita, salvo, quem sabe? Salvo o que, pessoal? Salvo má o que? Má fé. Onde vai ter que pagar as custas e o ônus de sucumbência. Onde você vai ter que pagar as custas e o ônus de sucumbência. E aí, gente? Qual a nota disso aí? Será que alguma coisa vai cair? O que que, sabe o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês aprendessem a fazer essa tabela sem ler ela em lugar nenhum. Eu acabei de fazer isso aqui agora da minha cabeça. Tá? Então, no começo, tu vai olhando, tu vai olhando, tu vai olhando, mas com teu esforço, em pouco tempo, se você determinar mesmo, você decora isso aqui rápido. Sem precisar mais ler nada. Eu, particularmente, aqui, posso garantir para vocês, se vocês se esforçarem mesmo isso aqui, você decora rápido. E você vai ver que questões desse assunto aqui, a maioria vai estar aqui. A maioria aqui vai estar nessa tabela. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado de mais essa nossa aula aqui, nesse bloco de aulas aqui de Direito Constitucional. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui evoluindo, de estar aqui avançando com vocês. E vamos juntos, vamos juntos, porque não tem como isso aqui dar errado, né, gente? Vai dar certo sim. Até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho